E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um vídeo, vou demonstrar para vocês aqui uma nova garagem para compra de veículos esportivos aqui no GTA, deixa eu mostrar aqui a localização do mapa, essa nova garagem fica aqui em Las Venturas aqui, o mapa de Las Vegas, olha só o local dela, e até aparece o ícone do carro aqui, está vendo? É aqui neste ponto, deixa eu até ativar o radar aqui para a gente chegar até lá, cadê? Radar, então vou chegar até lá e aqui eu vou deixar o link na descrição do vídeo, você vai fazer o download lá no GTA Insight, e aqui está a garagem amarela, Vegas Customs, uma garagem, ele colocou lá o autor, é secreta, garagem secreta aqui, onde você compra este veículo que eu estou utilizando aqui, já vem prontinho para vocês, Então está aqui, olha só a garagem, Vegas Custom, personalização, personalizações, olha, parece que está em português, E olha só, a única coisa que peca aqui nessa garagem, essas paredes amarelas aqui, ia ser bacana se tivesse colocado uma textura, Nunca deixe cor sólida, nunca utilizar cor sólida, porque não combina com o resto do jogo, pelo menos uma texturazinha de qualquer parede que tivesse aqui, pode ser até uma textura de tinta rachada, descascando aqui, e aí já ia ficar bem legal, mas tirando essa cor amarela, está bacaninha aqui, O teto ele colocou textura, ele colocou uma textura aqui de telhada, bacaninha, mas só essa cor sólida, No teto ele até colocou a textura, mas a cor sólida amarela, não recomendo para ninguém que esteja fazendo qualquer tipo de modificação, seja de casa, residência, sempre coloque texturas, texturas para o jogo, tá? Por mais difícil que seja, tem vídeos tutoriais aí, vocês podem pesquisar como colocar, então aparece aqui ó, eu estou demonstrando com os veículos originais mesmo, tá? A não ser que você tenha um pack de veículos aí, que dê instalado certinho, bonitinho, você pode colocar, vai aparecer os veículos aqui modificados, mas olha só como aparece os mecânicos aqui trabalhando embaixo, aqui ó, veículo amassado, olha só, todo quebrado, Eles estão arrumando, está até caindo aqui a roda, arruma um bichinho aqui, tá vendo? O mecânico aqui mexendo, aqui o dono do carro, vidro quebrado, ó, a ideia ficou bem legal, né? Tem até um elegi aqui, bonito, e você pode comprar veículos aqui, ó, tem um tunado aqui, ó, E aqui no quarto aqui, ó, você pode estar comprando veículos, é só ir aqui no ícone, Se caso o ícone desaparecer, você vai em cima dele aqui na posição dele, que dá para ativar o menu mesmo se ele estiver invisível, tá? Aperte Enter, né, já apareceu aí, ó, carro Sport ou carro Tuning. Nos esportivos, você vai gastar 10 mil que ele falou aí, eu não vi, eu acho que é 10 mil dólares aí, o dinheiro do jogo, Você pode escolher o Super GT, Infernos, Buffalo, vai ter só o que está aqui na lista, tá? Que são os esportivos, ó, Turismo, Cheetah, Bansher, Hot Knife, e por aí vai, tá vendo? Vamos ver o Hot Knife aqui, ó, você aperta aqui o Enter, ou eu apertei o X do controle, ele já comprou. Aí você vai ter que entrar no veículo aqui, ó, porque aparece o ícone vermelho, ó, Entre no veículo aqui, para poder testar. Pronto. Aí você pode fazer seu teste de drive aí e sair com o veículo. Uma ideia bacana, tá, que eu achei, né, foi os veículos tunáveis. Eles já vêm com as melhores peças, tá, já vêm prontinho os veículos aqui. Quer ver, ó, então, ó, na, aperte a gente para sair do menu. Então, ó, carros esporte, vai vir esses daqui, tá, que é os esportivos, só que eles não têm o para-choque, escapamento, tunáveis, tá? Eles não têm. Então a gente sai, ó, entra de novo. Opa, passei em cima do cara aqui. Aí agora a gente vê os tunáveis, ó, que é a seção do... Vai, meu filho, vai. Tuning, aqui, ó, Tuning. Então tem seis veículos tunáveis aqui, ó, Uranus. Você seleciona aqui, ó, aí dá para você escolher a pintura do veículo. Pint job 1, tá, 2 e a terceira sem a pintura, tá? Essa sem pintura ele coloca o carro preto, tá, mas a pintura, olha, ó, saiu. Pintura 2, ó, ou sair, né, conforme de um jeito você clicou no carro ele já compra, você só escolhe a pintura, tá? Entra no veículo, ó, você repare que já vem com os para-choque, aerofólio, os melhores, né, que é os mais caros que tem no jogo, tá? Os para-choque, o escapamento aqui, ó, para-choque de anteiro e traseiro, spoilers e tudo que tiver direito. O roof, a entrada de ar no teto, tá? E assim vai ser para os outros seis veículos, tá? Então vou deixar o link na descrição aí, ó, para vocês poderem estar testando aí no GTA de vocês aí. Testem com o GTA originalzinho igual eu estou mostrando aqui, ó, ó, tem um gester, né, pintura, ó, e sem a pintura aqui, ó. O ruim é que não dá para alterar as cores, né, se tivesse a opção de alterar a cor. Cadê? Pintura, ó, vamos ver essa daqui, ó, sai. Carro já foi comprado aqui, ó, né, dinheiro é o que não falta aqui para o CJ. Dinheiro é o que não falta, né? E é isso aí, galera. Você pode fazer aí os seus drift, né? Porque isso precisa do handling para drift, né, para fazer os drift. Porque nos veículos originais não dá, não. Tem que fazer a modificação do handling, dos ajustes, né, da dirigibilidade para fazer os drift. Vou pegar só mais um aqui só para vocês verem, ó, os tuning. Um flash, por exemplo, aqui, ó. Pintura, pintura 2, pintura 3. Né, ó. Vamos ver aqui a pintura 1 e sair. Já vem tudo com os para-choques, capu, tudo, ó. Isso que eu achei legal. Dá para você comprar o carro já pronto. Com as peças tunadas aqui, ó. Você não precisa ficar lá escolhendo, escolhendo. Você já compra pronto o aerofólio, o túnico. Os melhores modelos já vêm instalados, né? Eu achei bacana essa opção de comprar o veículo já pronto, ó. Eu achei bem legal. É só pegar, comprar e sair, ó. Tá? Quem sabe o autor dê uma melhorada mais pra frente. Você escolha, tipo, a opção de tuning 1 ou tuning 2, né? Os para-choques de um modelo ou outro. Mas é isso aí, ó. Beleza então, galera? Link na descrição do vídeo. Então, fui!